Vamos começar mais um Pitaco. Sim. Boa resposta, inclusive. É, ué, vambora, toca o barco, yeah. Tá bom, é o seguinte, bicho. Puta, começou a... É, eu tô ouvindo, é uma obra? É uma obra aqui do lado, cara. Ah, cara, não acredito. Puta, é só começar a gravar. Então dá tempo de contar, cara. E eu tô vendo o cara, eu tô vendo o cara lá do outro lado batendo num ferro. Só, batendo num ferro. Ele tava esperando. Ele tá em cima do pré, acho que ele tava olhando pelo vão da janela. Ih, começou a gravar. É, opa. Opa, é agora. Bom, a princípio ele parou. Tá. Vambora, o pessoal tá sa... O pessoal sa... Ah, voltou ele. Voltou ele. Puta merda, que não faz um... Falta um rifle agora, né? É, é o American Sniper. Cairo, posso te explicar a história do filme? Fala a história do filme. É um mundo, assim, meio que quase pós-apocalíptico. Não... Tô me ligando agora. Puta, que atrapalhado. Acabaram os animais, os recursos estão escassos. É, e aí eles descobriram, a Tyrell Corporation, a copiar, a fazer os replicantes. Inclusive eles fazem replicantes de animais, né? Sim. Porque acabaram os animais, estão extintos aí, a maioria. E eles descobriram que os humanos não davam bons replicantes, porque eles poderiam se voltar contra os próprios humanos e destruir a porra toda. Aí eles resolvem, então, usar os replicantes fora do planeta Terra como braço, como escravos. A casa do Deckard, que é o Harrison Ford, super novinho. O Harrison Ford parece novinho, mas ele tem 40 anos nesse filme. Ah, você vê, quem está acostumado a ver ele agora, mas não lembra disso. O velho, né, com 60, 70. Cara, é a casa do futuro mesmo, as paredes maneiras, com as texturas, assim. A arma que ele usa, não é tipo a arma do futuro. O filme se passa em 2019, não é isso? Mas a arma não é tipo arma de laser. É uma arma que faz um puta de um buraco na barriga do cara. É, o carro, quando levanta, a fumaça é de verdade, é uma fumaça, assim, de fumação mesmo. Distintor de incêndio, né? É, mas, cara... Eu sou Deckard, Blade Runner. 263,54, estou registrado no monitor. Espere, controla. Ok, controla e clara. Tenha uma coisa melhor. A última coisa que me chamou a atenção é o mundo totalmente misturado, né? Enfim, todo mundo muito... Falando chinês, eu acho legal pra caralho. Que deve ser, eu imagino, o futuro. Vai ter mandarim pra tudo quanto é canto. E tudo meio que baseado, assim, na informalidade. Você vê, o comércio, as coisinhas por onde eles passavam. É meio que o que acontece hoje, né, cara? É, é tudo na Moamba, é tudo no China. É, exatamente. É exatamente, tudo no China. Que é o que acontece, já. É, claro. Eu realmente achei o filme uma grande bosta. Ah, eu sabia o que você ia falar aí. Cara, porque você tava com... Você tava assim, não vou falar, não vou falar, não vou... Me liga a câmera aí pra eu dar meu comentário. Eu sabia o que você ia falar. Por quê, cara? Eu achei uma grande bosta, cara. Primeiro, eu achei ele muito lento. Dá pra entender a parte filosófica, assim, de ser um futuro... Um futuro muito denso, em que... Em que tudo é muito escuro. E aí eu fui ler mais sobre o filme, sobre a pesquisa dos caras e tudo mais. E a boa parte do filme é baseado numa revista de heavy metal da época. Então, por isso, as pessoas são todas meio roqueiras. A Daryl Hannah é meio roqueira. É, é aquele esquemão, aquele cabelão meio... Aquela roupinha estranha, né? Ela parece a Xuxa, no filme Xuxa contra o Baixo Astral. É, é. Eu estou perdida. Qual é o seu nome? Pris. Como pode fazer uma coisa dessas com o seu único amigo? Meu único amigo. Ou o Dean Snyder, do Twisted Sister. O cara cabeludo com a cara pintada. É, exatamente. Porra, as coisas são muito lentas, assim. E algumas coisas, pra mim, não fazem o menor sentido. Como o cara fala assim, o delegado fala, você vai e tem que matar quatro replicantes. Aí eu falo assim, eu parei de ser Blade Runner antes de você entrar aqui. Aí ele tá indo embora e ele olha pro cara e fala, é, eu não tenho escolha, né? E, tipo, por que você não tem escolha, cara? O que te faz não ter escolha? Você não é mais Blade Runner há anos, cara? A princípio, né? O que parece ser. A gente não sabe a história. De repente ele era um fodido, precisa de grana, enfim. É, mas... Ou ele sabe que ele poderia... Mas não houve uma ameaça, entendeu? Não houve uma ameaça, ele só falou assim, é, eu não tenho escolha. Mas você não sabe... Ó, então, mas por exemplo... Eu não sei, mas o cara faz um filme pra não saber o que vai acontecer, bicho, que eu não entendo. Cara, por incrível que pareça, ele é um filme rápido em comparação aos filmes da época, entendeu? Tanto é que ele não foi bem aceito. Foi, tipo, buzina. É, mas... É, buzina aqui, cara. Rua Augusto, aqui do lado. A tarde, acho que... Sei lá, sei lá, a puta parou no meio da rua. Puta bêbada. É, ele foi ser reconhecido como um bom filme nos anos 90, se não me engano. Pra entrar pra academia lá e tal. E ele tem sete cópias, cara. Tem sete versões. Eu vi a versão... Eu vi a versão, a primeira versão. Que o final termina com o cara entrando no elevador. Que isso nem conta nada do filme. Termina com o cara entrando no elevador. Que foi a que você viu também, certo? Ah, sim, 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 sim. Termina com o cara entrando no elevador. A outra... A gente pode contar. Ah, não vou contar o final. Aí tem um outro final, que é a versão do diretor, que termina com o cara no carro. Isso. Isso não é spoiler, porque é um cara no carro e o outro cara no elevador. Que cara, que cara, quem será? Exatamente, que cara. Uma coisa que eu vi no filme, e eu já tinha... Eu fiz alguns cursos de roteiro também, e eu já tinha ouvido isso e achava que era meio bosta, assim, era mentira, mas parece ser verdade. Aquela narração do Harrison Ford não tinha no filme. Quando eles montaram o filme, eles viram que o filme não fazia muito sentido, assim. Tinha um monte de coisa que não tava explicada. E aí eles botaram uma narração no filme. Eu ouvi dizer que o Tropa de Elite foi a mesma coisa. Que o filme rodava em torno do André Ramiro, do Negão, que vai até o segundo filme. Era sobre a preparação desse cara entrando no BOP. Só que quando montaram o filme, ele não fazia sentido. E aí reeditaram o filme pra seguir a linha do Wagner Moura. Capitão Nascimento. E aí botaram a narração explicando tudo, entendeu? Pô, que foda, hein? Ainda bem que fizeram isso, né? Ficou um puta de um filme bom pra caramba. Ah, então, deixa eu, deixa eu posso contar. Só o trechinho final, que eu achei muito bonito o que ele fala. O Roy, né, que é o replicante fodão lá. Que, porra, inclusive, puta torna, o cara tava excelente no filme. Depois ele deu uma caída aí, mas enfim. É, uma, ele fala assim. Isso naquela cena lá de brava. No final, no final, na chuva, na chuva. É, no final, cara, aquilo aí, é... E o filme quase inteiro é na chuva, vai ser legal pra caralho. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tenhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Lágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. Você imaginava a equipe inteira com guarda-chuvinho, o tempo inteiro, assim, sabe? Uma coisa que você falou de guarda-chuva, uma coisa que eles não... Que eles imaginaram do futuro e a gente não tem hoje ainda, que é a guarda-chuva com bastão neon, bastão luminoso. Os guarda-chuvas que aparecem, o cabo do guarda-chuva tem luz. É ótimo pra você não ser assaltado, né? Ou qualquer coisa assim, né? Por exemplo, eu acho o quinto elemento muito parecido com Blade Runner e eu acho mais legal. Os dois protagonistas são policiais, vamos dizer assim, que moram num muquifo e se apaixonam pela mulher que aparece. Eu acho o quinto elemento bem mais legal, até porque tem o Chris Tucker, que é o negão, ele faz uma drag. Oh my God, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is amazing. Cara, mas por exemplo, o Blade Runner, vamos pegar os anos 80 ali. Por exemplo, saíram vários filmes apocalípticos. Mad Max, eu acho mais legal que Blade Runner, cara. This is Mad Max 2. Oh, o Mad Max 1 é de 79, o 2 é de 81. Inclusive, eu não espero boa coisa do que está vindo aí, inclusive, hein? E aí, uma coisa que eu li que eu achei interessante, é que eles estão programando fazer o filme para lançar no ano que vem, a continuação, Blade Runner 2. Uma coisa que eu vi é a foto dos atores em 82 e hoje em dia, do elenco. Maneiro. Está todo mundo muito velho, o único cara que não está velho é o velho do laboratório. É muito louco ver. E a Daryl Hannah também está virada no Botox, né? Porra. O tempo passa, Rodrigão, o tempo passa. O tempo passa, o tempo passa para todo mundo e o Botox está aí, né? É. Acabando com a cara da Meg Ryan, por exemplo. Caceta, o que ela virou, né, cara? E da Renée Zewager, você viu a Renée Zewager? Nossa, virou outra pessoa. A própria do Kill Bill, cara, ela está bizarra. Uma Sherman. É, uma Sherman, né? Ela está bizarra, bizarra, bizarra. Eu não sei o que fizeram com ela, cara. Aí vem a... Ai, não sei o que é o nome dela, a Julia Andrews. É, a Julie Andrews. É, a Julie Andrews. Como é? Era do caralho, um dos filmes mais famosos aí, caralho. Porra, não é a Mary Poppins, cara? É Mary Poppins? Ela não fez aquele que ela canta? A Noviça Rebelde. É, a Noviça Rebelde. Você cantando é demais. Ah, mas eu não canto. O Brasil precisava ver isso, cara. Mas, assim, você sacou que era eu, não era ela cantando. Não botei o áudio dela. Ah, não? Eu achei que você tinha dado o play num vídeo. É que você não estava me vendo, era eu. Ah, cara, que demais, velho. A Lady Gaga choraria vendo isso. Por sinal, destruiu, hein, cantando. Porra. Eu sempre fui fã da Lady Gaga, cara. Sempre achei, primeiro, ela bem gostosinha. Ela tem um corpo legal, assim, tudo natural, gostosinha. Inclusive, tem ela fazendo o método Abramovich. O método Abramovich de atuação, já viu isso? De yoga também, não tem uma porra dessa? É, pelada, pelada. É. Delícia, pelada. Cara, o que é mais legal desse programa, esse é o segundo programa que a gente está fazendo. Em algum momento, a gente vai pra muito longe. É. Em algum momento, a gente dispersa totalmente do assunto. A gente está falando da Lady Gaga. De Blade Runner? É, começou com Blade Runner. Agora a gente está falando da Lady Gaga pelada fazendo o método Abramovich. Beleza, a minha, a minha, vamos finalizar essa brincadeira. A minha recomendação é, eu não acho que é um filme que deva ser visto. Ponto. Parei aí. Tá bom. E a tua recomendação, qual é? Eu acho que tem que ver, tem que ver, tem que ver, assim, com os olhos, com brilho nos olhos, cara. Porque hoje em dia já não fazem mais bons filmes como antigamente. Essa é a nossa recomendação, Blade Runner, assista ou não assista. Não, essa é a minha recomendação, porque a sua é pra não ver, né? É, então, assista ou não assista, mas tá aí, Blade Runner. Ah, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal e sugira nos comentários aqui outros filmes que vocês querem ver a gente comentando. Pode ser filme popular ou algum filme que não é tão popular, mas que você assistiu e pirou. Isso, isso que eu ia falar, exatamente. A gente tá falando aqui de Blade Runner, né? E acabou de falar de Debiloid 2, então, como vocês podem ver, não tem muito filtro. E a gente só gosta de cinema pra caramba e vamos conversando aí nesses pequenos pitacos. Boa, valeu. É isso, acabou? É isso, acabou. Ah, tá. Acabou com a buzina aí. Não, o cara buzinando, filho da puta aqui. Atropelou o puto aí do martelo. Pô, e agora ia ser bom ter os carros voadores do Blade Runner só pra atropelar o filho da puta em cima do prédio. É. Tchau, tchau, tchau.